Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Celune, sou seguidora da tradição Caminhos das Sombras e estamos em Cusco, capital do Império Inca A gente está aqui na forma de armas, que é a central mesmo de Cusco e ao longo desses dias eu vou levar vocês em lugares espetaculares e contar várias histórias e espero que a gente faça, sei lá, um vlog da viagem da Celune pelo Império Inca Vai ser um rolê e tanto pelo Vale Sagrado Dessitbi Bem-vindo ao Cusco, bebê Cusco é a cidade mais antiga da América Latina Estima-se que ela já esteja sendo habitada há mais ou menos uns 3 mil anos Conta o mito da sua fundação, que o Deus Viracocha fez emergir do lago Titicaca que é bem longe de Cusco, dá 8 horas de viagem de ônibus Que 4 irmãos, os irmãos Ayar, emergiram do lago e o Deus ia mostrar para eles o ideal local para fundar a cidade E assim foi Saíram os 4 irmãos Ayar com suas esposas A caminho para encontrar o local onde Viracocha, que era o Deus Supremo E ia decidir a fundação da cidade de Cusco Só que no meio do caminho rolou uns problemas Eles brigaram Saíram na porrada Por uma série de coisas E só sobrou o Ayar Manco Era o nome dele Quando chegou o local onde Viracocha indicou que seria Cusco E lá está a cidade até hoje Ele se tornou o primeiro rei desse futuro império Então, na verdade, a gente diz os Incas Mas Inca mesmo era só o cara que governava Inca seria sinônimo de rei Então, o Manco, que chamava Ayar Manco A partir desse momento, passou a se chamar Manco Inca E foi o primeiro de 14 Incas Que o Império teve O Império Inca, que a gente chama de Império Inca Não chama Império Inca Porque, né, Inca era o nome do cara que governava Chamava Tiwantisu Que significa quatro regiões do sol Essas quatro regiões emanavam, claro, de Cusco Cusco, então, era o meio, o centro do Império Inca E é isso que significa Cusco O umbigo do mundo Em Quétua, na época Na época dos Incas Se escrevia Cusco Com dois Q's Depois da invasão dos espanhóis Ela passou a se chamar Cusco Com Z E hoje o nome da cidade é Cusco Com S E tem o mesmo significado O umbigo do mundo O umbigo do mundo O of justinante A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Nós estamos na Plaza de Armas Tudo isso, todo lugar que tem uma igreja, antes era um templo inca pagão E aqui eles tem bandas, o tempo todo tem bandas A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA